E nós estamos de volta, vem, 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 Balanço Geral pela Rede Record de Televisão Que alegria ter a sua participação com a gente Abraço do Gotino, vem cá, não vai embora não Abração pra você que tá em casa nesta quinta-feira, 7 de abril, dia do jornalista Olha, manda sua foto pra cá, uma foto atrás da outra, vamos lá Obrigado gente, obrigado, obrigado, vem, vem, vem Fotos e mais fotos, hashtag Balanço Geral, arroba R Gotino Manda no Twitter, manda no Instagram, deixa eu conhecer você, obrigado Olha aí ó, põe foto, põe, põe, mais uma Vai, olha aí, que maravilha, opa, aí garotão, legal demais Pessoal em casa, pessoal de boa, pessoal na Record, é o melhor momento da sua tarde Olha, e atenção, atenção, vem cá, quem é a brasileira famosa que encantou Arnold Schwarzenegger? Ele se encantou com uma brasileira num evento, ela tava inclusive na fila pra tirar foto com ele Ele falou, quem é aquela ali? Não, 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 não pega a fila não, pode trazer ela aqui que eu quero conhecer ela agora Ele tem 68 anos, ele tem mais que o dobro da idade dela Caçarola Só que ela é casada com o famoso É, vai dar confusão, hein Quem é o cantor? Vai dar confusão Quem é o famoso que aceita tirar foto desde que o fã não encoste nele? É o Johnny Essa é uma das fotos com o fã, ó Quem é o famoso que aceita tirar foto com os fãs, mas não pode encostar nele? É, daqui a pouco a gente vai falar tudo sobre a profissão youtuber E ainda, quem é a loira mascarada que aparece nessa foto aí, ó Quem é a loira mascarada que fez um desabafo na internet? Star Wars A Jay-Z? Não, não é a Jay-Z Olha, arroba rgotino, vai lá no meu Instagram agora e dá o seu palpite Renato Lombardi, tá chegando, ele apresenta comigo, vai Como é que tá, amigo nosso? É, isso é a dança de latim Só dança de latim É o Johnny Lombardi, seguinte Quem é a famosa brasileira que encantou o Arnold Schwarzenegger? Tá lá no meu Instagram a foto, o pessoal pode dar o palpite Que ele falou pra ela, hasta la vista, baby Sério? Ele ficou encantado com ela Só que ela é casada Esse Schwarzenegger é cheio de graça Cheio de graça Ele é cheio de graça Ô Lombardi, tá chegando a hora do que agora? Hora de notícias Então, roda a vinheta Hashtag Portal de notícias Vamos lá Eu combino as coisas com ele, depois ele... Hashtag Partiu notícias Vamos lá Atenção, atenção Vamos seguir com o balanço geral Notícia, informação, prestação de serviço Esse é o balanço geral Atenção pra imagem que eu vou mostrar agora, hein Um acidente impressionante Motorista fugia da polícia quando perde o controle do carro e capota Olha o que vai acontecer Capotou Foi, foi, foi Olha o cara voando ali A viatura gravou tudo Repare que ele voa pra fora do carro O motorista O homem fica gravemente ferido Mas está vivo O motorista era perseguido porque dirigia com documentos vencidos A polícia alegou que o consumo de álcool e a velocidade provocaram um acidente Olha, fizeram massagem cardíaca E aí conseguiram estabilizar O rapaz está vivo, está internado Isso aconteceu nos Estados Unidos Põe de novo a imagem O momento em que ele perde o controle do carro E capota a lombar de que imagem, hein Isso me faz lembrar o que aconteceu aqui no Paraná, né Lembra-se Verdade Capotagem, o homem também deu uma subida, decolou Fraturou as duas pernas e os dois braços e o motorista estava bêbado Estava sem o cinto de segurança É isso aí Aí a imagem pra você Incrível E imagens impressionantes no balanço geral Deixa eu mostrar agora uma cena de tirar o fôlego Criança cai do porta-malas de um carro Roda a imagem Olha a imagem Olha, a criança caiu do porta-malas O cara veio com o carro atrás e ó Viu a imagem? Reparou do lado direito Se puder fazer a bolinha pra mim E só usar pro pessoal ver bem É na faixa da direita Tá, são quatro faixas É a segunda da direita pra esquerda Aí ó De novo, no detalhe Isso ó O garoto abriu o porta-malas O garoto caiu O farol abriu, acelerou O porta-malas abre, a criança cai E o carro que vem atrás passa em cima A família percebe e corre pra socorrer o garoto A família tá desesperada Olha aí ó Meu Deus do céu, hein Segundo a polícia A criança sofreu apenas ferimentos leves e passa bem E onde será que foi isso, hein? Será que foi naquele lugar mesmo que as crianças vivem caindo? É Vem? Com certeza, mesmo lugar China Vamos lá Incrível Sempre na China Atenção, eu tenho polêmica Tenho polêmica agora aqui no balanço Eu só vou lançar o assunto E vou pedir a sua opinião, tá? Seguinte Você já imaginou se toda sexta-feira fosse feriado? E a quinta-feira virasse a sexta? Seria gostar? É isso que vai acontecer na Venezuela O presidente Nicolás Maduro decidiu Atenção, hein? O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro Decidiu que todo funcionário público vai ficar em casa toda sexta-feira até junho Sabe por quê? Pra economizar energia elétrica A Venezuela enfrenta uma grave crise econômica e elétrica Ô Lombardi, já pensou se a moda pega? Já pensou se a moda pega? Aqui iam querer o quê, né? Iam querer depois a quinta, depois a quarta, depois a terça, depois a segunda E aí ninguém trabalha Um absurdo isso Eu acho, desculpe, desculpe Eu acho um absurdo que a Venezuela enfrenta uma situação tão incrível Com falta de alimento Falta até de papel higiênico lá E ainda com essa história de não trabalhar as quintas-feiras Meu Deus do céu O que é que estão fazendo com a Venezuela, hein? Primeiro foi o Chaves, agora esse Maduro Pelo amor de Deus O que é que estão fazendo com o povo venezuelano, hein? Sexta-feira, feriado Toda sexta, agora pra economizar energia Eu acabei de postar a foto lá no meu Instagram E quero a sua opinião Arroba rgotino E aqui no Brasil, você acha que ia pegar? Você acha que daria certo? Pra economizar? Então vai lá, daqui a pouco a gente volta com o assunto Aqui no Balanço Geral E eu leio algumas opiniões Na Venezuela, toda sexta-feira Vai ser feriado Até junho Atenção A polícia prende dois novos suspeitos De fazer parte do grupo Especializado em atacar estrangeiros A quadrilha ficou marcada Por usar máscaras de terror nas ações Um dos suspeitos foi pego dormindo Mas sabe o que ele tinha dentro do travesseiro? Uma arma Quando a polícia chegou Ele tentou puxar pra atirar nos policiais Só que os policiais foram mais rápidos Vamos ver O Wellington Souza Moura, de 23 anos É acusado pela polícia De fazer parte de uma quadrilha Investigada por assaltar famílias de estrangeiros Em Itacoaxetuba Na Grande São Paulo Quatro bandidos já tinham sido presos Os criminosos agiam de forma violenta Armados invadiam as casas E amarravam as pessoas Quando as vítimas não tinham mais dinheiro Para entregar Eles ameaçavam matar um a um Pelo menos quatro famílias Foram vítimas das ações Este comerciante foi feito refém Junto com o filho De apenas oito anos A gente falou pra eles Que não mataram meu filho Que não mataram meu filho Entendeu? Na época A polícia apreendeu Vários objetos usados no crime Entre as apreensões Estavam celulares das vítimas E foi justamente em um aparelho Que várias fotos de Wellington Foram encontradas Nelas ele aparece com dinheiro e armas Neste vídeo Ele está com um revólver calibre 38 A polícia chegou até o Wellington Depois de identificá-lo em uma foto Que estava em um dos celulares Apreendidos com o restante da quadrilha Ele foi surpreendido pelos agentes Dentro de casa E ainda tentou pegar uma arma Que estava escondida debaixo De um travesseiro Mas foi preso Antes que pudesse agir Se desse tempo de bater na porta Fazer leitura do mandado Provavelmente nós seríamos recebido a bala Mas não Fomos mais rápido E pegamos ele dormindo Com a arma debaixo do travesseiro A arma foi apreendida Uma pistola 380 No mesmo dia A polícia recebeu a denúncia De que um outro integrante da quadrilha Estava escondido em uma casa No mesmo bairro No local foram encontrados Objetos roubados das vítimas Além de maconha e cocaína Marcelo Rodrigues De 19 anos Foi preso em flagrante Os investigadores Querem saber agora Se ele também participava dos roubos Como nós pegamos essa droga toda Na casa dele Ele foi indiciado por tráfico de drogas E preso em flagrante por isso E também indiciado Na receptação de outras mercadorias Que teriam sido roubadas dessas famílias A polícia continua investigando a quadrilha E novas prisões Podem ser feitas a qualquer momento Você viu ali Ficou apertado o camburão Para tanta gente O problema é de vocês Faz coisa errada Tem que entrar no camburão Dez caras no mesmo camburão Atenção gente Dois criminosos morreram Depois de trocar tiros com a polícia Eles tinham acabado de roubar um carro É na zona norte de São Paulo Nós vamos até lá Balança Os dois suspeitos Estavam neste carro Roubado às 11 da noite No parque do Chaves Zona norte de São Paulo A vítima ligou para a polícia Que passou a placa via rádio Para as equipes que patrulhavam a área Cerca de uma hora depois Os PMs localizaram o carro Transitando pela rua Ari Lopes de Miranda No bairro Jova Rural Também na zona norte Os policiais que estavam neste carro Viram a placa E deram ordem de parada Mas os bandidos tentaram fugir Eles foram perseguidos Por cerca de um quilômetro Até que aqui Neste ponto O suspeito que estava ao volante Perdeu o controle da direção E bateu contra o muro Assim que eles desceram Começaram a trocar tiros com os PMs E acabaram baleados Um dos bandidos morreu no local O outro estava sem documentos E foi levado para o hospital São Luís Gonzaga No Jacanã Apesar do socorro Ele também morreu Durante a troca de tiros O carro da polícia Foi atingido na porta Mas nenhum PM ficou ferido E olha essa história agora Bandidos invadem banco de madrugada Explodem o cofre central da agência Os bandidos estavam muito bem armados Tinham até mira a laser nas armas O tiroteio foi impressionante Fecha lá Marcião Quero ver balança No vídeo De menos de um minuto É possível ouvir os tiros São pelo menos 30 disparos O tiroteio foi nesta avenida No centro da cidade de Serquilho Na madrugada Criminosos invadiram esta agência bancária A mira laser na viatura Desembarcaram prontamente E responderam aí Aos tiros dos humilhantes Os criminosos foram direto Para a sala forte E conseguiram explodir o cofre Ainda não foi divulgado A quantidade de dinheiro Que eles conseguiram levar Mas o cofre Era mesmo o alvo Porque os caixas eletrônicos Não foram danificados Pela forma de agir A polícia militar Não descarta Que essa é a mesma quadrilha Que age na região Acreditamos que sim Que conhece a cidade Conhece os pontos de fuga Conhece realmente o banco Que eles tratavam Para estourar Então conhecem a região Os criminosos deixaram para trás Uma barra de ferro E uma marreta A perícia recolheu Dezenas de cartuchos De vários calibres Espalhados próximo à agência O tiroteio foi feio Foi muito grande Nossa Parecia que era na frente de casa E essa sensação de medo Se confirma Pela sequência de ataques A agências bancárias Em cerquilho Em fevereiro deste ano A agência foi invadida Por seis homens Fortemente armados Que explodiram Quatro caixas eletrônicos Próximo à agência Eles colocaram pregos retorcidos Para dificultar A ação da polícia Até agora Ninguém foi preso Desculpa Vou ser muito sincero Aqui eu fico com pena Dos policiais Fico com pena Dos policiais Porque o policial Vem com a .40 Com a pistola E aí o bandido Ele vira para você Ele está com a arma laser Aí mostra aqui Por favor Se eu usar Deixa eu chegar aqui No lombardo Aí o policial Olha para o próprio peito E vê uma luzinha vermelha Balançando Esse estilo filme Sabe o que é? É um bandido Atirador Que está lá distante Com uma arma laser E a luzinha vermelha Fica mexendo em você Aí você fala Meu Deus O que eu vou fazer? Eu me abaixo O policial com a pistola Os bandidos com mira laser Infravermelho E tudo mais É porque o policial Também tem o colete Mas depende da arma Essas armas que os bandidos Estão usando O colete não é suficiente E se o bandido Dá um tiro na cabeça? Ah então Já era? É claro Exatamente isso Lombardi Lombardi Serquilho E os bandidos foram direto No cofre central Os bandidos Olha isso aí É para furar o pneu Das viaturas da polícia Eles jogam Aquele miguelito Que eles falam Exatamente Olha lá E o Lombardi Os bandidos agora Só querem assalto Onde tem grandes valores Porque o cofre O que acontece? Os bancos para evitar A explosão de caixas eletrônicas Estão guardando dinheiro no cofre Agora estão explodindo os cofres Meu Deus do céu Daqui a pouco a gente fala mais Sobre esses tipos de roubos Atenção Cigarros Doces E 200 reais Foi o que os bandidos levaram Depois de ameaçar A vida dos funcionários De um posto de gasolina Quanto vale uma vida hoje? Eu aprendi que uma vida Vale mais que o mundo todo Mas para os bandidos Vale apenas um doce De uma lojinha De conveniência É o nosso giro Essa é a primeira reportagem Balança Câmeras do circuito de segurança Registraram toda a ação As imagens mostram o momento Em que os dois bandidos Rendem um frentista E vão até a loja de conveniência Lá eles ameaçam A funcionária que está no caixa E exigem que ela entregue Todo o dinheiro Os criminosos Fogem a pé Levando a quantia de 200 reais Seis maços de cigarros Carro E alguns doces Até agora Nenhum dos suspeitos Foi preso pela polícia De Bauru Ângelo Boaventura Utilizando uma pistola De brinquedo Criminosos invadiram Um ônibus Na cidade de São Vicente Litoral de São Paulo Eles roubaram Pelo menos três vítimas Que estavam no coletivo Mas um policial militar Apaisana Percebeu a ação E atirou contra os criminosos Um deles morreu na hora O outro foi socorrido Por uma ambulância Do serviço de atendimento Móvel de urgência E encaminhado para um hospital Da região Onde permanece internado De Santos Gabriel Rodrigues Uma mulher de 40 anos De idade Deficiente e visual Morreu depois de ser Atropelada Em São José dos Campos A vítima chegou a ser socorrida Foi levada para o hospital Municipal Mas não resistiu aos ferimentos O acidente aconteceu Na Estrada Velha Na altura do bairro Parque Industrial A vítima e a irmã Atravessavam a rua Quando foram atingidas Por um veículo A outra mulher Ficou gravemente ferida E permanece internada De São José dos Campos Francine Padilha A Polícia Civil do Noroeste Paulista Investiga uma suspeita De maus tratos Contra uma criança De um ano e dez meses Ela foi internada Em estado gravíssimo No Hospital da Criança Em São José do Rio Preto A possível agressão Aconteceu em Cajubi Onde a menina mora Com a mãe e o padrasto Ela foi atendida No pronto-socorro da cidade E depois transferida Para Rio Preto Segundo o hospital A criança deu entrada Com hematomas pelo corpo Costelas quebradas E trauma na coluna O pai da menina Que mora em Guapiaçu Foi avisado pelo Conselho Tutelar de Cajubi A Polícia Civil informou Que o caso ocorre Em Segredo de Justiça De São José do Rio Preto Sandro Pires Hoje, oito e meia da noite Os Dez Mandamentos Nova temporada Imperdível Quarto capítulo Hoje, nova temporada De Os Dez Mandamentos Meu amigo Essa novela Tá que tá demais Olha Eu vou mostrar uma reportagem agora Vamos lá pro telão do Gotinão Seguinte Por fora Parecia ser uma empresa Portão reforçado Não fazia muito barulho Ninguém arrumava confusão Aqui ó Dá uma olhada Vê se não parece uma empresa Um portãozão É um galpão Lá dentro Olha o que a gente descobriu Funcionava um desmanche de carros Mas não é um desmanche qualquer não Desmanche sofisticado com sala acústica É Os criminosos montaram uma câmara acústica Para disfarçar O barulho Ninguém ouvia nada Enquanto os carros roubados Eram desmontados Em 40 minutos Eles transformavam um carro Em várias e várias peças Para vender no mercado aí Paralelo Vamos ver a reportagem Parecia uma empresa Mas era um desmanche Balança A porta com a estrutura reforçada Escondia a câmara do desmanche Era dentro deste cômodo Que os carros furtados e roubados Eram desmontados Eles furtam ou roubam o carro É levado para esse local E em 40 minutos Eles desmontam o carro inteiro Quebram os vidros E distribuem as peças As fotos mostram a entrada do prédio Portão alto Discreto Parece uma empresa Lá dentro tem um sistema de acústica perfeito Para que não vazasse som Na hora que eles estavam desmontando os carros Os vizinhos não ouviam nada? Absolutamente nada Quando os policiais chegaram Conrado Miranda Lupe Se preparava para desmanchar Um carro novinho Que na loja Chega a custar 90 mil reais O carro que estava prestes a ser desmontado Havia sido furtado horas antes No mesmo bairro em que fica o desmanche O galpão está bem perto De um dos cruzamentos da avenida Salim Farama Luf Uma das mais movimentadas Da zona leste de São Paulo A polícia ainda investiga Quais são os bandidos Que abasteciam o desmanche E qual o destino das peças E eu reforço aqui Junto com o meu amigo Renato Lombardi Não compre peças Ah, ô Gotino Mas eu preciso de uma peça Para o meu carro Eu vou num lugar É mais barato Esse mercado é alimentado A preço de sangue Eles roubam E eles vendem as peças Porque tem quem compre E quem compra? Um monte de gente De bem Mas que para economizar um dinheiro Vai no mercado paralelo Não vá Vá numa loja Exija Nota fiscal Não compre Não compre Porque você está alimentando Esse mercado Que é O preço pago É sangue Sangue de gente inocente Além disso Tem o crime de receptação Você está comprando Uma peça roubada Mas a pessoa não sabe Como não sabe Não desmanche Não desmanche Você tem que dizer Me dá nota fiscal Vê se eu desmanche Dá nota fiscal Ah, meu Ô Gotino Vem cá Não, o que eu queria dizer Lombardi É que ficou comum Parece que não tem problema Ah, o cara ali na esquina Tem uma lojinha Ele vende Então, se ele não te dá Nota fiscal O produto é roubado Então não compra Claro Como moto Moto é a mesma coisa Isso Peça com moto Olha, hoje em dia Tem desmanche Só de carro importado Só de carro importado Por favor Não faça isso Minha gente Não compre nesses lugares Não alimente esse mercado Por favor Outra reportagem agora Há seis meses Nós mostramos aqui no Balanço Um caso de racismo Dentro da USP De Ribeirão Preto Interior de São Paulo Agora Mais uma vez O banheiro da instituição Foi pichado com conteúdo racista O cara vai estudar na USP E tem uma mente Que eu vou te falar Quer dizer Mente não tem Não tem nada na cabeça Esse imbecil Que escreveu isso no banheiro Balança a reportagem A parede pintada de branco Esconde mais um ato de racismo Na USP de Ribeirão Preto Na noite anterior O banheiro masculino Da faculdade de filosofia Apareceu com esta frase Fora macacos Logo abaixo Uma suástica Símbolo do nazismo O coletivo negro Da USP de Ribeirão Reagiu nas redes sociais E postou um desabafo Em tom de protesto No texto Destacou que Mais uma vez Uma pichação racista Em uma universidade pública Mais uma vez O racismo exposto A ferida aberta De um dos maiores problemas Da Universidade de São Paulo Em outro trecho O grupo diz Que nós Não nos calaremos E na verdade Muito provavelmente Vocês É que devem estar apavorados Apavorados Com as nossas Caras pretas Nos corredores E mais que isso Com nossa consciência negra Em nota A USP divulgou Que lamenta E repudia o ocorrido E que considera Um fato isolado Sem autoria detectada E que foge Do controle Da administração Em agosto de 2015 Um caso semelhante Foi registrado Na faculdade de direito Da USP de Ribeirão Preto Onde frases De conteúdo racista Também foram Pichadas no banheiro A USP abriu Uma sindicância Que deve ser concluída Em maio Até agora Ninguém foi punido Me entristece Profundamente Ver isso Dentro Da maior Universidade Da América Latina Me entristece Porque Esse cara Que escreveu isso Possivelmente Daqui a alguns anos Ele vai se formar Na USP Quer dizer Ele vai se tornar Um profissional Que passou Por uma grande faculdade Então esse cara Vai estar muito bem Cotado no mercado De trabalho Só que com essa mente Com essa cabeça De bagre Que ele tem Nós teremos Um profissional Que vai fazer Um desserviço A nossa sociedade Você sabe que hoje Tem a cota Tem a cota Dos negros Tem uma cota legítima Porque até uns anos atrás A universidade Pública Era só Gente que tinha dinheiro Que tinha boa escola Hoje não Hoje tem uma cota E é muito lógico isso Agora tem Desculpa a expressão Aqui Tem uns idiotas E uns imbecis Que não aceitam isso Então tem que identificar Como é que identifica? Pega ali Vamos fazer um exame Grafotécnico Quero ver se identifica ou não Tem que identificar Lamentável Olha ladrão Outra reportagem Ladrão invade empresa O cara invadiu uma empresa De próteses dentárias Tá cheio de dentadura lá O cara invadiu a empresa Pela janela Mas ele não tava atrás De um sorriso novo não Veja o que o criminoso fez Ele vai aparecer aqui ó Sorria Ele vai mostrar os dentes pra câmera Balança a reportagem O laboratório de próteses dentárias Localizado em Vila Isabel Foi invadido durante a madrugada A ação durou cerca de 10 minutos Preste atenção no canto alto À esquerda do vídeo O bandido entra na recepção Por uma janela Para observar o ambiente Ele usa uma lanterna O ladrão Que está sem camisa E com o rosto descoberto Logo percebe que está Ao lado de uma das câmeras Do circuito interno de segurança Imediatamente O homem muda O posicionamento do aparelho Para não ser mais filmado Nestas fotos O criminoso aparece Circulando pela recepção E na escadaria De acesso ao laboratório Elas ainda flagram O momento em que o bandido Destruiu toda a fiação Do sistema de alarmes Além do rosto As imagens também revelam Que ele tem uma tatuagem No antebraço esquerdo De acordo com os proprietários Do estabelecimento Foram roubados computadores E cheques Um prejuízo avaliado Em quase 10 mil reais A suspeita é de que o ladrão Conhecia o local A polícia está investigando o crime Em nove anos O mesmo laboratório Já foi assaltado Outras duas vezes Segundo os comerciantes Roubos e arrombamentos Acontecem com frequência Nessa região da cidade O Lombardi tem um recadinho Para ele O que você vai falar Lombardi? Sorria ladrão Você está na Record Essa carinha dele Vai ser identificada rapidinho Vamos lá Próximo assunto Três amigos Olha essa história agora Três amigos de infância Se encontram Olha quanto tempo Se unem O que eles vão fazer? Roubar Três amigos de infância São presos Depois de assaltar E fazer uma família refém A mulher que foi presa Diz que só participou do crime Porque tinha que pagar o cartão de crédito Dela que está atrasado Poxa Uma boa desculpa Eu também estou com o meu cartão de crédito Meio atrasado Mas não vou sair roubando por aí Balança a reportagem Blusa de renda Brinco de pérola Sapato de boneca Ana Carolina se produziu toda Para um encontro Com o crime Na companhia desses dois jovens Praticou um assalto E ainda fez uma mulher refém O carro roubado Em poder dos assaltantes Veio desta direção Aqui do canal da Pirajá Quando o Igor Que conduziu o veículo Perdeu o controle E colidiu Aqui com a mureta do canal Por um tris O carro não caiu Mas eles tiveram tempo Para descer do veículo Sair correndo E entrar Logo adiante Ali na casa Da família Que fizeram refém A guarnição começou Uma negociação com eles Eles se renderam Foram presos E apresentados Aqui na DRCO Para que fossem feitos Os procedimentos cabíveis Este revólver De calibre 38 Estava com ela A jovem de 19 anos Conta com detalhes Como foram os momentos Em que apontou a arma Para o pescoço Da vítima Mas nenhum momento Eu ameaçei de morte A mulher Todo tempo Eu falava para ela Tia calma Eu não vou fazer nada Com a senhora Eu não vou lhe matar Chama minha mãe Só quero minha mãe Todo tempo eu falava isso Nenhum momento Eu ameaçei ela Entendeu? Você não teria coragem De atirar? Não Não teria Até porque Eu imaginei minha mãe No lugar dela Assim como eu não queria Que fizesse nada comigo Nem com a minha mãe Eu jamais vou fazer Com a mãe dos outros Tanto Ana Carolina Brasil Quanto Igor Aive Moura De 21 anos Não tinham passagem Pela polícia Já João Felipe De 23 anos Foi preso Três vezes Por assalto Eles são vizinhos E se conhecem Desde criança Cada um Expõe motivos Para entrar no crime Dinheiro mesmo Para gastar Gastar com o que? Minha filha Para criar Tenho faminto Numa filha Eu fui porque Eu quero dinheiro São muitos cartões Que você deve Ou só um? São muitos Muitos E a dívida Soma o que? Cinco mil Eu resolvo Minha vida Eles vão responder Pelo crime de roubo Majorado pelo emprego De arma de fogo Concurso de agentes Vão responder também Concurso Pelo crime De cárcere privado E vão responder Pela associação criminosa O gordinho Tá de cueca Agora a moça Parece boazinha Se achou ela boazinha Leva pra casa Lombardi Porque isso aí Com a arma na mão Botava o terror Ela falando Agora parece Parece boazinha Parece uma Sabe Ela falando Quase que eu me convenço Aqui que ela é inocente Aquela história Com a arma na mão É o bicho feroza Sem a arma na mão Tá rebolando E muda de voz É Fala fininho E o gordinho de cueca Ali ó Pô deixa o cara Pô no short Coisa feia O Lombardi O ladrão Aproveita o surto Da gripe H1N1 E usa máscara de hospital Pra se disfarçar E assaltar uma padaria O pessoal achou Que ele tava gripado Mas não Ele tava assaltando Olha lá ó Ele entrou Com a arma na mão E anunciou o assalto Repare que ele usa Uma máscara cirúrgica Boné Óculos escuro Pra não ser identificado Exige o dinheiro E coloca tudo Dentro de uma mochila O bandido ameaça As vítimas Todo o tempo Ele levou 100 reais do caixa E 400 da carteira Do dono da padaria Logo depois ele foge Não sei se o que é pior hoje Se o cara entrar Numa padaria armado Ou o cara entrar Falando que tá gripado Tomara que ele pegue H1N1 Dengue Chikungunya Tomara que ele pegue E o Zika E o Zika também Tá louco O cara usa uma situação Que as pessoas Tão com medo De pegar a gripe Né E faz isso Poxa Para com isso Olha aí Olha aí Enganou todo mundo Deixa eu mostrar agora A dupla de assaltantes Escolheu as vítimas erradas E se deu mal Os dois bandidos Chegaram em uma moto Já com a arma em punho Tentaram roubar Três pessoas Mas não contavam Que uma das vítimas Era um policial militar Que sacou a arma E acertou Um dos criminosos Olha a correria E pá O tiro do policial Acertou Os bandidos Caíram no chão E foram presos Isso aconteceu Em Belém No Pará Olha aí Lombardi Que loucura Bem feito Bem feito De vez em quando Eles encontram alguém Que tem condições De usar uma arma E chumbo neles Ainda bem Viu Lombardi Atenção O suspeito De atear fogo Em três viaturas Em um distrito policial De Carapicuíba Foi morto Durante uma troca De tiros Com policiais Olha a imagem Olha a imagem O cara colocando Fogo nas viaturas Ó Ele vem E joga combustível Olha que flagrante Ó Só que depois Aconteceu um tiroteio O suspeito Foi localizado Numa travessa Da Avenida Brasil Em Carapicuíba Na grande São Paulo Os policiais Chegaram até lá Depois das investigações O rapaz Que morreu Tinha 17 anos E oito passagens Por tráfico de drogas Estava sendo procurado Desde março Quando atiou fogo Em três viaturas Da delegacia De Carapicuíba Olha o momento Que ele coloca fogo Nas viaturas ali Lombardi Ó Pois a delegacia Estava fechada Ainda bem né Porque senão Alguém poderia se machucar E a mãe Foi à delegacia E a mãe Lamentou um pouco Mas disse que Olha Não lamentava muito não Porque o filho Extrapolava demais Infelizmente O filho era torto Na vida né E aí agora o garoto Foi encontrado morto Numa travessa Lá em Carapicuíba Nossa querida Carapicuíba Na grande São Paulo Beijo grande Para quem mora Em Carapicuíba Osasco Baru Eris Santana de Parnaíba Jandira Cotia E região Esqueci alguém? Não né? Tá bom Falei todo mundo Vamos lá Atenção Um vereador de São Paulo Tenta agredir Um diretor De uma empresa Uber Dentro da Câmara Municipal Dá uma olhada A confusão acontece Durante a audiência Que discute o projeto Que propõe a regulamentação Dos aplicativos de transporte O vereador Adilson Amadeu Estão segurando ele Ele se irritou E gritou Com o executivo Da empresa Uber Vou te pegar Disse o Adilson Amadeu Agora Agora Olha o que ele faz Olha a confusão Ainda acertou A câmera de um jornalista Que gravava As ameaças O Adilson Amadeu É o representante Dos taxistas E ele não gostou Da presença Do executivo do Uber Olha aí Confusão Na Câmara Municipal De São Paulo Aqui a notícia Não para Vem, vem, vem Vem pro balanço geral Eu tenho uma reportagem Que acaba de chegar Agradeço mais uma vez A sua companhia Nesta tarde Na Rede Record De televisão Com o jeito record De fazer jornalismo Essa reportagem Que acabou de chegar É a seguinte Um aposentado Ele sai pra cobrar Uma dívida Desaparece Aposentado Sai Falou Poxa, o cara tá me devendo Vou lá cobrar Foi Aqui está ele Apesar de aposentado Jovem Bem jovem Dá pra perceber aqui Estão devendo pra ele Ele falou Vou cobrar Foi Não voltou mais O que chamou a atenção É que no mesmo dia O carro dele Foi encontrado assim Queimado No mesmo dia Que ele desapareceu O carro foi encontrado assim Queimado Já faz mais de uma semana A família Não tem notícias E pediu ajuda Aqui pro jornalismo Da Record Balança a reportagem Pra família E pra polícia É um mistério Onde está Luiz Desapareceu no dia 30 de março E até agora Nenhuma pista do paradeiro dele Ameaça Por enquanto Que eu saiba Não teve ameaça Também não houve até agora Nenhum pedido de resgate Luiz Agnaldo Duca Tem 47 anos Aposentado Por invalidez E com uma deficiência No braço esquerdo Nessa padaria Em Jandira Na Grande São Paulo Ajudava Todos os dias O pai E o irmão No caixa E no balcão Saiu de lá Por volta das 10 da manhã Com um carro caro Que chama a atenção O veículo Foi encontrado No mesmo dia Queimado Numa cidade vizinha Mas nenhuma Pista de Luiz A funilaria Foi um dos últimos lugares Por onde Luiz passou Fica a 1 quilômetro Da padaria Da família dele Mas Luiz Não veio até aqui No carro de luxo Pra fazer Nenhum reparo Parou Pra conversar Com um amigo O dono Da funilaria E nessa conversa Deu detalhes Importantes Sobre o que Pode ter acontecido Com ele O funileiro Conta que Luiz Emprestava dinheiro E cobrava juros Ele falou Que ia cobrar um cara E depois Ele vai ver O recibo Pra outro Agora eu não sei Se ele tava Vindo do banco Ou ele tava Vindo do banco Todo dia Vindo pro banco São oito dias Sem nenhuma informação A família Divulga as fotos Porque tem a esperança De encontrá-lo com vida Todo mundo tá Naquela situação De agonia Aguardando a resposta Desse caso Olha Tem que pegar a lista Pra quem ele emprestou dinheiro Se ele tinha esse hábito De emprestar dinheiro Cobrando juros Ô Lombardi Tem que pegar a lista Pra quem Ele tinha emprestado dinheiro O que me preocupa muito É isso aí Carro queimado Mas o corpo não tava dentro Não, não tava dentro Mas o carro queimado Por que o carro queimado? Alguém que tava junto com ele Teria deixado impressões digitais No carro Por isso que eles queimam Essa questão de você emprestar dinheiro É um tipo de agiotagem É muito sério Você empresta dinheiro Pra quem você não conhece Além de não ser uma coisa legal É uma coisa perigosa Aí depois você vai cobrar o cara lá O cara te vem com Então precisa ver Pra quem ele emprestou dinheiro Pra ver se tem algum suspeito Entre aqueles que pegaram dinheiro Ou um cliente da padaria Algum desentendimento Não sei Mas a polícia tá trabalhando Nesse caso Os nossos sentimentos Aos familiares É muito mais